Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é o segundo vídeo de introdução à patinação urbana O primeiro vídeo dessa série de três vídeos de introdução ao urbano foi Como passar em piso irregular e subir e descer calçada Então ele está aqui no card Você já está no segundo vídeo de introdução ao urbano Se você não assistiu o primeiro, assiste o primeiro lá e vem assistir esse aqui depois E deixa seu like aqui já, se você é novo no canal, já se inscreva também Fechou galera? Nesse segundo vídeo nós vamos entender o que? Como controlar a velocidade para onde você está querendo ir Para você se preparar para o momento de parar Entendeu? Ah, eu preciso me preparar para parar na próxima rua Então nesse vídeo a gente vai estar ensinando isso E eu vou estar indo na loja mostrar para vocês qual que é o patins ideal para o urbano E na sexta-feira, hoje é terça-feira, na sexta-feira vai sair o vídeo final dessa série de três vídeos de introdução básica Lembrando galera, que é para patinador iniciante Vai ser um vídeo muito legal Que eu vou fazer um urbano pelo bairro usando todas as técnicas que eu ensinei para vocês Nestes dois primeiros vídeos E é isso galera, vamos entender então a questão da velocidade que você mantém no teu urban No teu rolê pela cidade E a questão de parar Como, ah, eu preciso parar na próxima rua Ou eu preciso parar aqui Lembrando que nós já temos o vídeo aqui no canal Não é dessa série de vídeos de introdução ao urbano É como frear, o nome do vídeo é como frear com patins de três rodas Mas ali eu explico tudo como se safar Como frear num rolê urbano Então, ó, tá aqui no card É imprescindível que você assista esse vídeo É um vídeo de mais de dez minutos E eu explico bem como frear no rolê urbano Foi desse vídeo que eu tive a ideia de fazer essa série de vídeos De introdução básica à patinação urbana Então vamos lá, você é um patinador Você é um patinador iniciante Você já viu aqui no canal também, ó Tem aqui, ó, princípios básicos da patinação Tem uma série muito legal no canal Princípios básicos da patinação Então você já sabe todos os princípios básicos da patinação Você patina aqui, ó Você vê que começou a pegar velocidade? Para e mantém a postura Curte a cidade, curte tudo Tá começando a perder velocidade? Patina Então, o que que você tem que saber controlar? Você tem que saber controlar a tua patinação Essa sua marchinha Você vê que você tá dando umas passadas mais largas É... E significa que você tá evoluindo Entendeu? Só que é isso que você tem que se atentar no urbano Você vai atravessar a cidade Na velocidade que você se sente confortável e seguro Entendeu? Uma coisa, você já sabe aqui, ó Isso é uma velocidade alta Ó, no primeiro vídeo você aprendeu Entrou na grama, postura Um pé na frente Depois o outro Mas Você vê Que essa velocidade Já mais alta Dificulta Parar Dificulta muitas coisas E essa série de vídeos É pra você que é totalmente iniciante Então Aprenda a controlar a tua passada, ó Tô aqui Tô aqui Começou a pegar muita velo Eu parei Vai mantendo a marchinha, ó Vai mantendo a marchinha bem de boa Bem de boa Então Isso você tem que fazer Controlar a tua velocidade Porque, por exemplo Que a ideia Dessa primeira lição desse vídeo Antes da gente ir lá na loja E eu mostrar pra vocês Os patins ideais Pra patinação urbana, ó Vamos lá Quer ver? Ó Você tá patinando Na tua marchinha, ó Tô patinando na minha marchinha E aí Eu quero parar lá na curva Tô patinando na minha marchinha Por que que eu vou pegar a maior velocidade Pra aqui que eu preciso parar Eu Tive que parar Não Se desde lá Se desde lá eu sei Que eu preciso parar Mantenha a tua marchinha Mantenha a tua velocidade segura Tô aqui, ó Ó Eu vou parar ali, ó Velocidade Marchinha Travadinho Parei Freio Impulho Isso Eu até cheguei a explicar um pouco No vídeo de como frear no urbano Que eu já indiquei pra vocês aqui O nome do vídeo É até um nome estranho Que é Como frear com patins de três rodas Mas ali eu dou todas essas dicas Então, cara Você vai fazer um urbano Você é iniciante Você não vai sair no urbano Amigão Assim, ó Aqui é um avançado O cara vai subir, descer calçado, ó Pula Pé direito na frente, olha, ó E só deixa Entendeu? Esse é um nível avançado Você tem que aprender A controlar A sua velocidade Então é isso que você tem que fazer Tô aqui, ó Tô fazendo o urban Aqui é uma avenida gigante Tô aqui na calçada Seguro Postura ideal Joelho flexionado Peito pra frente Tudo bem Eu quero parar ali Antes da calçada acabar Tô na minha marchinha Parei De patinar Ó, já tô diminuindo Seguro Seguro Lembrando De outra coisa Que eu não falei pra vocês Poderia ter falado No primeiro vídeo Pra vocês Tudo que você for descer De desnível Desce paralelo Descer escada Subir e descer degrau Desce paralelo Olha Ó Eu tô aqui Eu vou atravessar o semáforo Paralelo Põe um pé Põe um pé Depois o outro Me posiciono E saio patinando Essa dica Ah, eu preciso parar Na próxima rua Vai parando de patinar Diminui a velocidade Que você vai parar Com segurança Então vocês entenderam A dica principal Fora que agora eu vou mostrar pra vocês O patins ideal Mais seguro pra você Fazer a patinação urbana A dica principal É Se controla Basicamente esse segundo vídeo É quase um puxão de orelha Se controla Você é um patinador iniciante Tá entrando No mundo urbano Querendo Sair do parque Querendo sair de um chão lisinho Da quadra do seu condomínio Pra andar Na rua Onde tem Chão irregular Tem carro Tem um monte de coisa Que você não controla Você tem que Entender elas E fazer parte delas Então Controla a sua velocidade Cara Eu tô Muito mais rápido Do que o normal Para de patinar Se você vai ter que parar No próximo cruzamento Entendeu? E é isso Vamos agora direto pra loja Pra eu mostrar pra vocês O patins ideal Pra você fazer um rolê de urbano Seguindo aqui O segundo vídeo Da nossa série Depois de você entender Pra você controlar Sua velocidade E saber Até onde parar Você tem que ter Um patins ideal Você pode ver Um patins como esse aqui De fitness De passeio Ele tem um espaçamento Entre uma roda ou outra Ele é basicamente Quase todo de paninho Soft boot Esse não é o patins ideal Pra você fazer O que eu tô te falando Nesse vídeo Aí a gente vem pra cá Já começa um patins urbano As rodas de 80 Olha só Bem próximas uma da outra Pra você subir Pra você subir e descer a calçada Pra você passar no chão irregular Olha só Sempre as mesmas características Roda colada E uma coisa que é a principal Fora as rodas É ele ser Bota rígida Ele é hard boot A bota rígida O que que faz Segurança no seu tornozelo E claro O conforto Que é sem igual E aí galera Essa é a diferença De um patins urbano Olha Aqui na loja nós temos Um monte de modelo Um monte Essa é a diferença Basicamente Dos patins urbanos Você pode Tá com 3 de 100 milímetros 3 de 110 Ou As 4 de 80 Você vai tá Seguro Pra continuar fazendo O seu rolê urbano Ou melhor né Não pra continuar fazendo Pra começar a fazer Porque se você é patinador iniciante E tem um patin Soft boot E aí começou a assistir Essa série de vídeos Aqui no meu canal De como Começar a fazer Pra andar Pela cidade Cara Primeira coisa Fora ter assistido Essa série de 3 vídeos É simplesmente Ter um patins Ideal pra isso Então não se esqueça Precisou da gente É go roller Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri